Se a gente for ver, irmão, tudo que a gente for fazer, a gente gasta. Eu tive que comprar um pendrive virgem ali no Paraguai pra fazer a gravação da mulher aqui que tá querendo, né? Vai entrar 50 reais livre aí, mas vai tá me ajudando já, né? Pra cumprir esses gastos, né? Cobrir esses gastos. Cara, é gasto, hein? Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. O importante é que Deus tá dando condição, né? Pra gastar. Ontem mesmo eu tinha recebido cem reais de... Cem reais eu tinha recebido ontem do... Eita, e o fogo ali. É verdade. Eu tinha recebido cem reais. Cem reais do... Do cliente.